Salve salve, começando mais um videozinho, esse é o canal do Jura, tá piscando, tá gravando Estamos a bordo aqui da Eclipse MT9 Manda um abraço lá pro Tom, Tom da FZ6 Manda um abraço lá Estamos voltando agora pro Rio, saímos de Caxias, contamos aí o amigo Tchau 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 Então o que acontece né, trocamos aí a nossa Galo 500X, nessa aí a Mars MT09, trocamos não né, vendemos e adquirimos esse bem aqui melhor Tchau 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 Vamos lá. 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 Meu Deus do céu. Muito forte, muito forte. Vamos lá. 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 Então valeu galera, aqui pra frente e agora é só engarrafamento, já chegamos no Rio. Um forte abraço a todo mundo, salve salve. Tamo junto, canal do Jura, valeu!